Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você verá a seguir faz parte do curso de teologia. Será momento que você virá do curso de teologia online, tá? Então seja meu aluno aqui na descrição do vídeo, tem um contato, você ser meu aluno hoje e participar de todas essas aulas de transmissão Muito obrigado. Adão comeu do fruto para não o quê? Para não o quê? Aqui, gente, ó. E essa é a esposa de morrer, né? Aqui, ó. Para não perder sua mulher. Adão comeu fruto, não foi? Foi para não perder sua mulher, porque a sentença era o quê? Era a morte. Aí a mulher comeu. A mulher comeu, ela morreu? Não, ela não morreu. Aí Adão chega e vê o quê? A mulher degustando, mas não vê a mulher, morta. Aí ele faz o quê? Ele come por... Aqui, gente, é isso que o autor quer chegar. Olha a diferença agora. Por amor. Esse é o clímax da narrativa onde o escritor não quer chegar. Onde o escritor quer chegar? Ele quer chegar na essência de um relacionamento conjugal. E depois disso aqui surge o quê? A prole, a família, o trabalho, a labuta. Mas você vê isso aqui, ó. O sentimento que ele quer colocar. Por quê? Por que ele vai trabalhar com isso agora? O que ele coloca? O escritor da narrativa. No clímax? Que o homem ouviu quem? O homem ouviu Deus? Não. O homem ouviu quem? A mulher e não a Deus. Deus deu uma ordem. Aí ele não obedeceu a essa ordem. E obedeceu o quê? A mulher. Aí a mulher ouviu quem? A serpente. Ouviu o seu marido? Não. Ouviu a serpente. Essa é a questão. Então as ações até então estão o quê? Eram caracterizadas do Criador. As ações até então eram características do Criador. E agora são o quê? Atribuições da mulher. Ou seja, o homem sai de cena. Deus sai de cena na narrativa. Entra a mulher com a serpente. Depois entra a mulher com Adão. E assim continua. E o Deus matou de imediato? Não. Agora, por que Deus não matou de imediato? Por quê? Que gente. Qual é a essência? A verdadeira essência de Deus é o quê? O amor. 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 Por isso que quando cada ser humano transgrede o mandamento de Deus, Deus mata? Deus mata? Não, né? Não. Por que Deus não mata? Porque existe o quê? O amor pela sua criatura. Justo. O que leva o homem a transgredir? O que leva? Se for por amor, há perdão. Se for por amor, há perdão. Porque a essência de Deus é amor. Agora, se a transgressão não for por amor, aí se prepara. Aí se prepara. Aí o chumbo grosso chega. Aí o chumbo grosso chega. Então, essa é a característica que o escritor da narrativa quer colocar. Por quê? Você vê o capítulo primeiro, ele coloca o quê? Que tudo que Deus cria é o quê? É tov. Não é isso? É tov. Tov, meu. Tov. É bom. Não é isso? É bom. Tov, meu. É bom. Aí Deus vai criando. É bom. Aí Deus vai e cria ser humano. É bom. Aí cria mulher. É bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Aí quando chega aqui, opa, agora o homem tem que enxergar o que é bom. O narrador tem que fazer isso. Ele tem que explicar, não, existe o ser supremo, existe o Criador, ele é tudo, ele é benéfico. Ó, mas existem momentos que ele traz uma aprovação. Mas aprovação pra quê? Pra nós vermos como nós lidaremos com ele? Não. Como você vai lidar com o seu próprio cônjuge, com a sua própria família, com as suas próprias desgraças da vida. Continuou. Adão comeu do fruto não para se separar de sua esposa. O amor do homem para com sua mulher esteve acima da obediência ao seu Criador. Como prova do seu amor por ela, ele colocou sua própria vida ao preço da morte. Foi isso que o homem fez. Olá a todos vocês. Bom, gente, é uma equipe de gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professoroslavosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Tchau, tchau.